Olá, galera do Por Onde Fui! Tem dancinha agora, além da música. Tem, agora tem aqui a quebrada. Pessoal, nós somos um casal que está construindo o nosso terceiro motorhome, uma van Boxer, ano 2018. E quando a gente diz que nós estamos construindo, estamos construindo a nossa garagem, sem grandes ferramentas, chico-chico, parafusadeira e é isso aí, bora! Bom, para você que não acompanha a gente em outras redes sociais, nós anunciamos que estamos elaborando um material com todas as nossas experiências, dicas de montagem de motorhome. Não é especificamente um curso que te ensina tudo, e sim a nossa experiência. Os materiais que nós usamos, quanto nós pagamos, as medidas, por que escolhemos isso, por que escolhemos o carro, como fizemos a elétrica, hidráulica, tudo dentro da nossa experiência, por um valor simbólico, né, para ajudar vocês e aí a construir de vocês na sua casa. A gente sempre recebe muitas mensagens e em geral são as mesmas dúvidas das pessoas. Então a gente achou uma boa forma de condensar toda a informação e experiência que a gente tem num lugar que você pode acessar a qualquer tempo. Então, em geral, a pessoa manda uma mensagem para a gente perguntando sobre compra, depois manda uma da elétrica, manda uma da hidráulica, porque ela está construindo o carro ali junto com a gente. Então essa é uma forma de vocês terem toda a informação, toda a nossa experiência num único livro. E além disso, a gente também quer ter um contato mais íntimo com quem está construindo o motorhome. Então, se você, porventura, adquirir esse livro nosso, que está em fase de elaboração ainda, a gente deve terminar ele lá para finalzinho de dezembro e início de janeiro. E quiser já participando e recebendo o material que já está produzido, você também vai participar do nosso Amigos Próximos, Close Friends do Instagram, se você não tiver. Isso aí. É uma forma que a gente consegue conversar especificamente com esse grupo de pessoas, que se você comprar o livro, você vai estar dentro dele. E a gente consegue postar informação, postar stories, postar vídeos, que vão ser exclusivos para essas pessoas e também sempre responder elas de uma forma mais próxima. A questão do livro, a gente já escreveu mais ou menos 30% dele. Então, se você comprar agora esse livro, você vai ter acesso a esses 30% e quanto mais a gente for escrevendo, a gente vai mandando para vocês. E se você quiser comprar agora ou lá em janeiro, o valor vai ser o mesmo. Então, a diferença é só a época que você vai ter acesso a essas informações. O valor, então, que a gente está querendo, é um investimento de R$39,00. Isso vai ajudar a gente aqui na construção do nosso motorhome na compra dos materiais. Tá bom. Então, agora a gente vai fazer a tampa da caixa d'água. Nossa caixa d'água vai vir para cá, vai vir ficar mais ou menos nessa região. Ela ainda não chegou, então, quando ela chegar, tudo certinho. A gente conta para vocês qual é a marca, qual o tamanho, qual essas coisas. Então, agora o Marcos vai fazer a tampa de proteção dela, que vai ficar aqui atrás. Então, quando você olhar daqui para lá, você não vai ver a caixa d'água. Somente aquela faixa que é onde a gente mede a quantidade de água. E o material que nós vamos usar vai ser essa chapa aqui de USB, tá? Ela é fininha. Vamos lá, então. Eu já marquei. Mãos à obra. É assim que vai ficar essa parte. Esse buraco aqui é onde nós vamos ver o nível da caixa d'água. Não se preocupe com essa face verde, porque aqui, como vai vir a caixa, o reservatório, não vai ser visível. Então, a parte mais bonita, que é o lado normal dessa cor aqui, a gente vê do lado de lá. Vamos fixar agora com cantoneiras. A peça aqui, então, está cortada. Eu não vou colocar agora, porque ainda precisa chegar ao reservatório. Mas ela já está medida direitinho, vai só sobrar um pedacinho ali do lado. Aí você deve estar se perguntando, mas por que você já cortou isso? Por que não esperou chegar a caixa d'água? Porque a gente estava com essa placa gigantesca de USB no nosso quintal. Mó bagunça que está lá. Então, cada vez que a gente tem a chance de organizar, que significa o quê? Que agora essa peça vai para dentro da Kombi, que um dia a gente vai dar fim nela. E essa peça aqui vai voltar lá para casa. Mas ela já é bem menor do que aquela peça gigantesca que a gente tinha antes. O que é isso? É um presente? É um Natal. O que é? Isso chegou há tanto tempo e agora que eu lembrei, vamos colocar. Porque começaram as chuvas. O que vocês acham que é? É calha? Isso. Calha. Tudo bem. Para a gente poder dormir também com o vidro um pouquinho aberto, né? Beleza? Vai lá. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar. Que bom que sempre tem alguém torcendo por você. Deu merda. Mentira. Já avisei que vai dar merda isso. Deu muita merda aqui. Sério, amor? Meu, ai meu Deus. Ah, amor, vou ter que parar e chamar para te ajudar? Não, meu Deus. Fica aí. Fiquei na colinha dele. Que cola, amor. Momento de tensão aqui, gente. Meu Deus, você está tirando. Ai, Senhor, vou parar de chamar. A vanha é muito alta. Aí quando você não consegue ver a posição certinha, eu tive que colar, tirar e colar de novo. Perdi um pouquinho da cola. Mas vai ter vazamento? Está com a PU. É. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Agora que nós já sabemos o que sobrou de ACM, eu estou aqui com uma peça pequenininha que eu vou colocar aqui nos fundos do aquecedor. Para não ficar encostando na madeira, né? Vai que esquenta muito e tal. Vou colocar um ACMzinho aqui, ó. Que vai ficar bacana. Vou pregar ele agora. Tá aí fixada. Vamos agora colocar o aquecedor. para ver a posição que ele vai ficar. Já começou aqui, então, um novo dia de trabalho. E olha aqui atrás, ó. Novidades. Sei, nós vamos começar agora o móvel da cozinha. A gente não chegou ainda no nosso fogão, nem na nossa geladeira, mas mesmo assim a gente está preocupado um pouquinho com o prazo, né? Então vamos começar. Eu quero terminar, gente, essa marcenaria, meu Deus. Mas o resultado disso você vai desenvolver somente no próximo vídeo, não é, amor? Isso aí. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve e já dá like nesse vídeo, já para terminar. A gente não combinou. E aproveita e segue a gente no Instagram, que é arroba por onde fui. Se tiver alguma dúvida, põe aí no comentário, que a gente, se souber, se a gente souber, a gente responde. E se inscreve, se inscreve, se inscreve. Não, vou ter que olhar para a câmera assim, não para a tela assim, ó. Se inscreve, se inscreve.